Música 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 Eu ainda desejo copos que não viscer E os olhos que te queimam já não são meus Eu só te quero pra cima Mas é que eu já não entendo as voltas que o mundo deu Nosso futuro é um furo que não é meu E isso nunca tem uma E aí 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 Yes, I just can't be seen Yes, I just can't be seen